Oi pessoal, hoje eu estou no shopping Uniamérica, como referência que eu sempre deixo aqui no Paraguai, fica ao lado esquerdo do Paraguai, e eu vou filmar hoje a loja Medical Center. A loja Medical Center vende instrumentos para diagnóstico médico, então você que é médico, que acompanha o meu canal, você que é estudante de medicina, hoje eu vou estar mostrando para você alguns equipamentos que você pode estar adquirindo aqui na loja Medical Center, e vou passar também alguns valores. Música... Música... Toda a linha aqui, então, são de equipamentos da linha Profissional. Eu vou mostrar para você aqui um estetoscópio, e para você que estava aguardando no canal, é para você esse vídeo, então, ó. Ó, esse modelo é o Clássico 13, então, está custando 99 dólares. Ó, e essas são as cores mais procuradas aqui na loja Medical Center. Olha, e esses estetoscópios são produzidos, ó, nos Estados Unidos, ok? Um estetoscópio aqui, para fazer o diagnóstico novo. Ah, um otoscópio, então, pessoal. Com luz de LED, 50 dólares. Ó, eu vou mostrar duas opções que tem aqui, tem mais opções, tá? Eu vou mostrar só duas, de termômetro de contato com laser infravermelho, ó. Tem esse modelinho aqui, ó. Só o que eu estou mostrando para vocês, ok? Depois aqui tem mais. E esse aqui, ó. Esse aqui custa 25 dólares, e esse aqui custa 49 dólares. Aqui são alguns aferidores de pressão, vou mostrar para vocês, ó. Então, os valores dos aferidores são a partir de 29 dólares. Ó, essa marca aqui é uma marca americana, e esses aqui são de procedência alemã. Ó, esse aqui é um aparelho para fazer eletrocardiograma, ó. Ó, esse aqui está custando 1.250 dólares. Vem com a impressora, ó, e junto com ele vem esse kit, ó. Olha, isso aqui eu sei que tem muitas pessoas, muitas mamães que estão grávidas comprando, eu acompanho aqui no YouTube, ó. É um Doppler fetal, para ouvir o coração do neném, enquanto está dentro da barriga da mãe, né? Os 85 dólares. Ele vem com uma bateria, vem com um carregador. E esse é... Você gosta de ser alemã? Esse é de procedência alemã. Mas não, é voltado para odontologia, ó. É o Waterpik. É, isso aqui é indicado para quem faz implante dentário, para quem usa aparelho ortodôntico. Ele faz uma limpeza com... Tem 4 velocidades. É. Ele lança jato de água, então, com 4 velocidades diferentes. Isso aqui é para uso doméstico daí. Falei. Isso aqui custa 75 dólares. Olha, eu vou mostrar para vocês, então, esse aqui é um kit básico para sutura, para cortes pequenos, né? Eles são autoclaváveis, são feitos de aço cirúrgico. E custa, cada peça dessa, custa 5 dólares. Olha aí, isso é um porta-bisturi, ó. Fixa a lâmina na ponta dele, ó. Olha aí. Olha, e aí tem toda a linha aqui, instrumentos. Tem toda a linha de instrumentos para cirurgia, ó. Ó, eu vou mostrar para vocês agora, ó, um auto-sepap para quem tem apneia de sono. Acompanha a máscara, a traqueia, o humidificador. E a mochila para o transporte. E a mochila para o transporte. E custa 800 dólares. De procedência alemã. Também de procedência alemã. Aqui tem vários também modelos de oxímetro. Isso aqui para quem vai na academia também é bem interessante, ó. Para medir a oxigenação, para ver se você está fazendo exercícios na frequência cardíaca correta. A partir de 25 dólares, ó. E essa marca faz a leitura com esmalte. Ah, que eu usava na academia e não fazia. Ó, que legal, hein. Eu usava isso aqui na academia, mas por causa do esmalte, não fazia leitura. Esse aqui, o rapaz aqui da loja está me dizendo que ele faz a leitura mesmo estando com esmalte na unha. Olha, aí. Ó, eu vou mostrar para vocês, então. Eu estou com esmalte. Aí eu vou colocar para fazer a leitura. Aparecem os meus batimentos. E a saturação. E a saturação. Esses são, então, alguns instrumentos que eu mostrei aqui para vocês. Tem muitas outras coisas aqui na Lógica Medical Center. E eu vou deixar um contato aqui abaixo desse vídeo. E aí, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber o valor de algum outro instrumento, manda um whats para ele, que ele vai estar respondendo para você, então. E mais uma coisa. Se você chegar aqui na loja e você disser que você assistiu, que você está vindo na loja através do canal Jussara Lunardi, você vai ganhar um desconto especial aqui na loja. Então, se você vir aqui e você diz, ah, eu cheguei através do canal da Jussara Lunardi. E aí você vai estar ganhando um desconto, então, nas suas compras. Esse é o vídeo de hoje, então. Continue ligadinho, acompanhando o canal. E até os próximos vídeos.